Quebrou os vidros, amassou a lataria e causou danos no motor do veículo Ninguém fez nada por não saber o porquê daquela atitude tão violenta Um rapaz foi chifrado, encontrou o carro da infiel Estacionado há mais de duas horas em frente em um motel A mulher tava com outro e pra conter sua raiva Ele quebrou o carro dela inteiro e uma marretada Foi parar na TV, o caso virou notícia De um homem que descobriu que a mulher dele lhe traía O carro era um presente que deu pra mulher Martelou o carro inteiro pra fazer ela ir embora a pé Depois de alguns meses a raivada ele passou Por saber que a mulher com outro lhe enganou E por ter bom coração a traição ele perdoou E pra comemorar um carro novo pra ela comprou Foi na concessionária de mandala com a mulher Pediu pra ela escolher o modelo e a cor que ela quer Que perno teto solar nesse carro não existe Pra as ponta ficar pra fora e confortar, mandar seu chico Uma cena linda, carro coberto com o laço A mulher numa alegria, rindo do abestado Foi pular uma ser que ganha um carro novo Tem doido que já nasce com talento pra ser cor Um carro novinho, ela ganhou zerado Por botar um par de chifre no maridão lesado Na filmagem comemora alegria com esposo Ricardão que tá feliz pois vai andar de carro novo Será falta de amor próprio, meu não dá pra entender Se isso fosse com você comenta aí o que ia fazer Pegar tua mulher te traindo no flagra Em trocada um carro novo por levar um par de gaia Fim do mundo mesmo, tudo tá perdido Mulher trai o companheiro e ganha carro do marido Com carro zero na loja, posa na foto com esposo Além de ganhar gaia, prova que é cor no bondoso Ela havia deixado o carro estacionado pra ir a um motel com o amante Parece que o tempo serviu como remédio e exercício de perdão Pouco mais de um mês depois, o casal reatou o relacionamento Agora, com um carro novinho, os dois podem conduzir um novo rumo para a história